O filme dos X-Men marcou o início de uma grande era de filme de super-heróis no cinema e com isso eu resolvi assistir esse filme em câmera lenta, na velocidade mínima possível e então encontrei 20 detalhes incríveis que eu tenho certeza que você não viu antes e que eu iria apresentar a vocês na ordem cronológica do filme então sem mais enrolação, vamos para o vídeo Número 1 No início do filme, no campo de concentração de Auschwitz quando o Eric é separado pelos soldados e sua família no momento que ele desperta os seus poderes vemos que ele enverga o portão do local onde se você olhar atentamente verá que o portão ficou envergado formando um X que simboliza os genes dos mutantes Número 2 Na cena a seguir, vemos que a vampira beija o seu namorado onde ela acaba sugando sem querer a vida dele e esse é o momento onde ela desperta os seus poderes e essa cena faz referência a uma cena do primeiro episódio da série animada dos X-Men onde ela diz Eu me lembro quando eu tinha 13 anos só eu tinha um namorado aí veio um beijo nele ele ficou em coma por 3 dias Número 3 Ainda nessa cena, é possível ver o que a vampira diz Eu subo as rochosas canadenses e depois só algumas centenas de quilômetros até Anchorage E Anchorage é exatamente o local onde ela se encontra com os X-Men pela primeira vez nos quadrinhos na edição número 171 dos Uncan X-Men de 1981 onde mais na frente no filme vemos que ela é resgatada pelo ciclópolis e a tempestade exatamente nesse local e ainda no mural em seu quarto é possível ver uma marcação do estado da liberdade bem aqui premeditando assim o local onde ela seria presa pelo magneto no final do filme Número 4 Quando a Jean Grey está discursando no Senado em Washington nesse momento vemos que ela diz Essas mutações se manifestam na puberdade e costumam se desencadear em períodos de elevado estresse emocional E essa fala foi referenciada 15 anos depois no filme do Deadpool onde o Francis fala Estou injetando em você um soro que ativa qualquer gene mutante escondido em seu DNA Para que ele funcione precisamos submetê-lo a um estresse severo Número 5 Quando o professor Xavier se encontra com Eric pela primeira vez o local onde eles estão conversando fazem alusão ao gene-x do mutante e esse mesmo local é uma referência ao local onde o Magneto fica preso na cena final do filme E ainda nessa cena podemos ver que o rosto do professor Xavier está claro enquanto o do Magneto está escuro mostrando que ele está totalmente irado com a humanidade e ao mesmo tempo mostra que o Xavier é do bem e que ele é do mal Número 6 O caminhoneiro que dá carona para a vampira nessa cena é o ator e dublador George Booza que dá voz ao fera na série animada dos X-Men dos anos 90 e que retornou agora em X-Men 97 Número 7 Quando o Wolverine está lutando no ringue nesse momento é possível ouvir o som do adamante quando ele dá um soco e quando ele dá uma cabeçada no homem que ele está lutando E no início da cena vemos que o juiz da luta diz Onde se você olhar atentamente verá que esse homem chuta o Logan duas vezes no local onde ele foi avisado para não bater onde ainda vemos que o juiz grita Pois o juiz sabia que o Logan iria acabar com ele da forma mais rápida e agressiva possível onde vemos que o Logan finaliza o combate exatamente com dois socos sendo exatamente a mesma quantidade de soco que ele recebeu desse homem nessa luta Número 8 Na cena do bar quando o Wolverine coloca suas garras para fora pela primeira vez nesse momento é possível ver que as garras passam rasgando a sua pele e isso acontece por conta do seu alto fator de cura que sai da qualquer ferimento em seu corpo de forma instantânea como podemos ver bem aqui nesse breve momento quando ele retrai suas garras então todas as vezes que a garra do Logan sai para fora elas acabam causando ferimentos em seu punho e o engraçado é que na série animada dos X-Men dos anos 90 é possível ver que tinha uns mecanismos nos seus punhos para que as garras passassem por elas e não causassem esses ferimentos e essa ideia foi retirada dos quadrinhos que se mantém fiel até hoje porém na versão live action do personagem essa ideia não ficou muito legal e então decidiram colocar ela saindo dos punhos para que fosse mais realista e mesmo que o Logan já tenha feito isso milhares de vezes ao longo dos anos esse movimento ainda é algo muito doloroso para ele e uma prova disso acontece nessa cena onde ele diz e o que torna esse movimento ainda mais doloroso para ele é que ela não apenas rasga sua pele como também desloca os ossos de sua mão como podemos ver bem aqui nessa cena do Tank em X-Men Origins Número 9 ainda nessa cena do bar a jaqueta que o Wolverine está usando nesse momento é a mesma jaqueta que ele recebeu do Sr. Travis Hudson na cena do celeiro em X-Men Origins Wolverine Número 10 quando o Logan chega na sala do Professor Xavier após ser guiado por ele através da mente nesse momento vemos que a Kitty Pryde esquece a sua bolsa então ela volta para pegá-la e depois atravessa a porta usando seus poderes então vemos que o Logan se assusta com isso então o Xavier fala e isso acontece pelo fato da Kitty Pryde ter a habilidade de ficar intangível movendo as moléculas e átomos do seu corpo na velocidade da luz e essa habilidade foi inspirada na habilidade do Flash que aprendeu a deixar o seu corpo em fase molecular para que ele passe por qualquer material e ainda na sala do Professor Xavier é possível um quadro com anotações e cálculos de ângulos em grau e esse cálculo abaixo se refere a raios disparados em objetos distantes onde são refletidos para outro alvo e esse cálculo faz referência ao laser disparado pelo Scott nos seus óculos que refletirem e atingirem o dente sabre no ato final do filme número 11 na cena a seguir vemos que o Professor Xavier apresenta ao Logan a tempestade e o Ciclopes e quando a Kitty entra na sala é possível ver que o Logan olha para ela de uma forma totalmente diferente onde se você olhar atentamente verá que o Scott percebeu isso e então ele olha para o Logan sem entender nada onde logo em seguida vemos que o Logan puxa o Scott pela blusa onde é possível ver que o Scott olha para o Professor Xavier com a cara de ironia como se quisesse dizer professor, se você não fizer nada eu irei acabar com ele e na cena deletada do filme é possível ver que o Scott iria realmente atirar no Logan naquele momento onde a Jim diz e a Jim sabia disso pois um pouco antes vemos que a Jim olha para o Scott e fala algo em forma de leitura labial e o Scott viu isso pois ele olha para ela imediatamente e se o Professor Xavier não tivesse interrumpido o Logan naquele momento uma tragédia teria acontecido onde mais na frente no filme vemos que o Professor pergunta ao Scott você não gosta dele e então ele responde como é que sabe sou o médium, você sabe número 12 quando o senador Kelly está conversando no telefone dentro do helicóptero por um breve segundo é possível ver que existe um tom azulado em cima da mística antes mesmo dela revelar sua verdadeira identidade ao senador Kelly não chando para nós que ela estava ali o tempo todo e outro detalhe é visto antes do senador entrar no helicóptero onde vemos o grosso disfarçado de piloto bem aqui e no momento que o senador chega no esconderijo do Magneto vemos que o senador pergunta cadê o Henry? o senhor Guy Ritch está morto há algum tempo senador e esse Henry é o subordinado do senador que a mística usou como disfarçado no helicóptero onde na cena final do filme é possível ouvir a seguinte notícia no rádio o corpo do antigo ajudante do senador Robert Kelly, Henry Guy Ritch, foi encontrado hoje os relatórios preliminares do legista indicam que Guy Ritch foi atacado por um urso e o ajudante do senador foi morto pelo dente de sabre pois as suas garras são indíticas a de um urso e ele foi responsável por algumas mortes desse tipo no arco final do filme número 13 quando a Jean está mostrando o raio-x do Logan para o professor Xavier nesse momento, vemos que ela diz o metal é uma liga chamada adamantium foi enxertado cirurgicamente em todo o esqueleto dele onde é possível ver que as garras dele foram construídas como um mecanismo de combate e depois inseridas em seu corpo e uma prova disso é vista na cena do trem quando o Magneto imobiliza ele no ar onde é possível ver parafusos em suas garras provando assim que elas não são naturais e que foram fabricadas externamente porém isso não faz sentido e então os diretores junto com Kevin Feige decidiram mudar e colocar o garras orgânicas de osso como vimos em X-Men Origins Wolverine onde nela foram inseridos adamantium sendo algo que permaneceu fiel até Wolverine imortal onde após ter suas garras partidas pelo Yashida ele volta a ter suas garras de osso novamente como é visto no combate final e na cena pós-crédito do filme número 14 quando o senador Kelly sai da sua cela usando a sua mutação de água nesse momento é possível ver que ele sai usando a sua roupa porém quando o Magneto chega é possível ver que o sapato dele está no chão e isso não faz o menor sentido pois a sua mutação atingiu tudo o que estava em seu corpo transformando toda a sua roupa inclusive o seu sapato e uma prova disso acontece quando ele cai no mar onde vimos que ele estava com roupa e depois disso quando ele aparece na praia é possível ver que ele está sem nada por conta que suas roupas se tornaram água no processo da sua mutação número 15 quando a mística se transforma no Logan para poder atacar ele um pouco antes é possível ver ela se transformando nele atrás dessa coluna bem aqui e o coordenador de luta dessa cena foi o ator Ken Hui Kwan que apareceu na Marvel 23 anos depois fazendo Ouroboros na incrível série do Loki e ainda nessa cena da estátua da liberdade quando Wolverine pula em cima da coroa da estátua e depois dá a volta por cima essa cena foi referenciada 18 anos depois em Pantera Negra no duelo do T'Challa contra o Killmong número 16 na cena final do filme quando o Magnet está jogando xadrez com o professor Xavier na prisão nesse momento vemos que ele diz e essa fala foi dita novamente em X-Men Apocalipse onde vemos que suas versões mais novas dizem a mesma coisa e essa é a última curiosidade desse vídeo e eu espero que tenham gostado então é isso pessoal muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui um abraço e até mais e aí e aí e aí